Obrigado por se juntar à Nova Igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte no seu história mandando um e-mail para contato.novaig.com.br Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br.doe E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontrará produtos da Nova que certamente irão abençoar sua vida. Visite-nos em novaig.com.br.loja Esperamos que essa mensagem te abençoe. Gente, a coisa mais importante para que nós possamos celebrar, nos reunirmos para celebrar, é o fato de que Jesus ressuscitou. Esse fato, para muitas pessoas, há muitos críticos que falam da ressurreição como sendo apenas uma ilusão ou como sendo um artifício. Ou alguns outros até admitem a questão da ressurreição, mas não a ressurreição física. Falam que a ressurreição é algo que aconteceu no espírito, na alma, no imaginário dos discípulos e seguidores de Jesus. Mas a verdade é que a ressurreição é um fato histórico dos mais bem comprovados que existe. Não é simplesmente uma história que alguém contou, mas é um dos fatos históricos mais bem comprovados que existe. Quando você ouvir alguém fazer uma objeção à questão da ressurreição, não se intimide num canto pensando que é apenas uma questão de uma fé que você tem. É óbvio que é também uma questão de fé, mas é um fato histórico muito bem estabelecido. Quando você lê os evangelhos, que são considerados um documento histórico, extremamente importante, extremamente válido, e, na verdade, os evangelhos, a Bíblia, é o documento histórico mais bem corroborado, mais bem comprovado de toda a história da humanidade. O segundo documento histórico mais bem comprovado da história da humanidade é a Ilíada de Homero, que tem cerca de 600 e poucas cópias. Ninguém tem o original escrito pelas mãos de Homero, mas você tem 600 e poucas cópias que são muito próximas da época em que Homero escreveu a Ilíada. Quando você vai aos documentos que comprovam os manuscritos que dão origem à Bíblia, não são os originais escritos por Isaías, por Jeremias ou por Mateus, mas são cópias que são antigas. Quanto mais antiga uma cópia é, mais chance de ela ser fiel ao texto original. Quanto mais distante, mais chance de ela ter algum tipo de deturpação. A cópia mais antiga que nós temos dos Evangelhos foi escrita cerca de 30 anos depois da morte de Jesus. Nenhum outro documento histórico tem uma proximidade tão grande do evento histórico em si. Nenhum outro. E nós temos, se a Ilíada tem 600 e poucas cópias, a Bíblia tem mais de 25 mil. Mais de 25 mil documentos, cópias antigas. Só do Novo Testamento nós temos mais de 5 mil cópias do Novo Testamento. Íntegras. Onde não existe uma contradição entre um e o outro. Não é que num diz que Deus é bom, no outro diz que Deus é mal. Não existe essa contradição na palavra. Nos originais. Você pode encontrar, muitas vezes, a falta de uma palavra por erro de um copista, ou a repetição, a duplicação de uma palavra por erro de um copista, mas você nunca vai encontrar trechos aonde um texto, aonde uma cópia de Marcos diz outra coisa completamente diferente de uma outra cópia de Marcos. A palavra de Deus, ela é o documento histórico mais bem comprovado de toda a humanidade. De toda a humanidade. E o fato da ressurreição é visto como um fato histórico. Por quê? Porque quando você vai aos evangelhos, você vai ver que os discípulos, quando começaram a afirmar que Jesus havia ressuscitado, você vai ver a reação do governo romano. O que é que os romanos disseram? Eles não saíram dizendo, isso aí não vale nem a pena falar, porque é uma fantasia. Não, não. Eles subornaram os guardas que tomavam conta do sepulcro para que eles mentissem e não dissessem que viram o sepulcro vazio. Eles tentaram prender os discípulos para que eles não divulgassem esse tipo de notícia. Ou seja, o próprio governo romano estava com medo de que essa notícia fosse divulgada, mas o apóstolo Paulo diz que quando ele, Paulo, foi a Corinto, ele conheceu mais de 500 pessoas que viram Jesus ressuscitado. Mais de 500 pessoas que viram. Não adiantava sequer prender um ou outro, porque havia mais de 500. Isso, proporcionalmente falando, é como se hoje, com o número de pessoas que nós temos, alguém dissesse, olha, mais de um milhão de pessoas viram a Jesus ressuscitado. Proporcionalmente, seria mais ou menos isso. É o documento mais bem corroborado. E nesse documento, diz que Jesus ressuscitou e que nessa ressurreição, ele levou cativa à morte. Que ele trouxe para nós vida abundante. Que ele, com essa ressurreição, ele venceu a morte, ele venceu as enfermidades, ele venceu o mal, ele venceu o inferno, ele expôs os demônios ao vexame público, ele expôs o diabo ao vexame público, ele triunfou, vencendo, cravando na cruz, toda a lei que era contra nós. E fazendo agora que Deus tenha um relacionamento conosco, que não é mais um relacionamento burocrático, através de mandamentos e ordenanças, mas é um relacionamento íntimo, de pai para filhos. Amém? Nós somos filhos do Deus vivo, não mais simplesmente servos, ou simplesmente criaturas, nós somos agora filhos do Deus vivo, e nós precisamos nos habituar a chamar o nosso Deus de pai, e não simplesmente de Deus. A religião ensina a gente a orar, Senhor, meu Deus e meu Pai, a gente inverte a ordem toda, a gente coloca pai em último lugar, Senhor, meu Deus, meu Pai, mas antes de ser teu Senhor, antes de ser teu Deus, Ele é teu Pai. No Antigo Testamento, não, no Antigo Testamento Ele era Senhor, Ele era Deus, no Novo Testamento Jesus trouxe uma revelação nova para nós agora, Ele não é mais simplesmente o nosso Deus, o Senhor que está acima de todas as coisas, Ele continua sendo isso, mas antes de ser isso, para nós, Ele é o nosso Pai. Amém? E como Pai, Ele é um Pai provedor, Ele é um Pai provedor, Ele é um Pai que cuida de nós. Eu fiquei muito alegre quando eu ouvi aqui na transição entre esse culto e o anterior, uma pessoa que estava dizendo aqui para mim, pastor, eu estou aqui na igreja há três meses, quando eu decidi vir para cá, um monte de gente me disse para eu não vir, um monte de gente falou mal ao seu respeito, ao seu ministério, e eu comecei a vir e quando eu vim eu recebi um diagnóstico, estava sentindo uma dor no joelho, eu recebi um diagnóstico, estava com câncer nos ossos na altura do joelho, eram vários tumores, fui fazer tomografia e o médico olhou para a tomografia, olhou para a ressonância e disse, olha, são vários tumores, não é um só, você tem vários tumores aí no joelho e a gente vai ter que ver o que fazer, isso aí é um tratamento que pode começar apenas com uma simples quimioterapia, mas pode ir até a amputação da sua perna. E ela começou a vir à igreja durante três meses, subindo a escada, sentindo dor, sentindo dor e ela se recusava a pegar o elevador porque ela dizia, não, eu vou manter firme a minha confissão de fé, Jesus levou essa enfermidade, eu estou curada em nome de Jesus, e ela subia a escada gemendo, sentindo vontade de chorar com dor, se recusando a usar o elevador, dizendo, não, eu estou curada, eu estou curada, eu estou curada e essa semana que passou foi fazer o exame, o médico olhou e disse, não estou entendendo nada, não estou entendendo, tem alguma coisa que está errada aqui, esse exame é seu, é você mesmo, tem certeza, onde é que está o tumor, não tem tumor, os tumores sumiram, os tumores desapareceram, e para que ficasse, para que ficasse alguma coisa muito registrada, Deus fez uma coisa muito legal, Ele não tirou simplesmente os tumores, Ele tirou os tumores e deixou algumas cicatrizes, Ele disse, olha, o que eu estou vendo aqui são cicatrizes de que houve alguma coisa aqui, mas já não existe mais nada, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, pessoal que está assistindo pela internet, não só o pessoal que assiste pelo YouTube, pelo Facebook, o pessoal de Brasília, o pessoal de Joinville, o pessoal de Porto Velho, as outras unidades da Nova que estão espalhadas por outros lugares do Brasil, o pessoal no sul do Brasil que tem acompanhado, no norte do Brasil, no nordeste, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, é um Deus que é o nosso Pai, e a gente precisa resgatar esse conceito de que Deus é o nosso Pai, esse conceito da paternidade de Deus, é por isso que eu estou pregando aqui essa série Deus, o seu Pai e o seu Provedor, porque antes de mais nada Ele é seu Pai, Ele não é simplesmente o seu Deus, a gente precisa resgatar esse conceito, eu falei algum tempo atrás aqui que todos os grandes ditadores da história, os grandes ditadores, opressores, tiranos, genocidas da história, que foram inspirados por pensadores, que instituíram uma filosofia colocando Deus de lado, todos eles, sem exceção alguma, sem nenhuma exceção sequer, todos eles, 100%, todos eles tiveram um problema com relação aos seus pais, com relação ao Pai, ou foram Pais ausentes por vários motivos, ou Pais presentes fisicamente, mas ausentes emocionalmente, ausentes em termos de presença emocional, de carinho, de presença, de contato, ou Pais que eram alcoólatras, ou Pais que eram abusivos fisicamente, Pais abusivos emocionalmente, Pais que eram severos demais, duros demais, transmitindo uma imagem errada a respeito da paternidade, ou Pais que morreram muito cedo, e não tiveram, e a pessoa ficou sem uma referência paterna, ficou sem uma referência masculina, e esse é o problema do ser humano hoje, dos homens hoje, o que está acontecendo no mundo hoje? Está faltando homem, o problema do mundo hoje é que falta homem, não é uma reclamação das mulheres dizendo que todo mundo está virando gay, não é isso, eu estou dizendo para você que está faltando homem no sentido de que os homens, por causa de uma reação à revolução dos anos 60, aonde o feminismo começou, e foi algo de uma certa forma por um ângulo muito bom, claro, as mulheres precisavam se liberar de uma opressão machista, de uma opressão que as obrigava a serem apenas meramente donas de casa, e elas conquistaram o direito de sair, de trabalhar, de ganhar o seu dinheiro, de se formarem na faculdade, de se tornarem médicas, engenheiras, arquitetas, de terem agora o direito de serem reconhecidas como seres iguais aos homens, elas não são inferiores aos homens, podem ter as diferenças biológicas, essas são incontornáveis, mas moralmente, socialmente, são idênticas, não são inferiores a homens, isso foi uma conquista do feminismo muito legal, mas um extremo do feminismo foi exaltando de tal maneira que os homens foram sendo rebaixados e a masculinidade foi sendo relegada no segundo plano e os homens perderam esse posicionamento de masculinidade, de não saber se posicionar, o homem hoje tem medo de mulher, os homens hoje tem medo das mulheres, e as mulheres reconhecem isso, poxa, os homens tem medo, não conseguem arrumar namorado, porque eu sou uma mulher independente, eu tenho meu trabalho, eu ganho meu dinheiro, e o camarada fica com medo, ele fica meio, ele quer encontrar uma mulher que seja diferente disso, não vai encontrar mais, vai procurar, não vai encontrar, fica difícil, porque o camarada fica meio assim, meio acovardado num canto, e é uma reação, a gente precisa resgatar o conceito de masculinidade, de paternidade, é importante que os homens da igreja entendam o conceito de paternidade, que não é ser homem com H maiúsculo, não é ser um porco chauvinista, ser homem com H maiúsculo é ter um posicionamento de que você hoje, ao contrário do pensamento que lá atrás existia, agora são os homens que são inferiores, não, não, nós somos iguais, nós somos iguais, e nós temos que nos posicionar não como porcos chauvinistas, machistas, mas como simplesmente homens que Deus nos fez para sermos, amém? E a gente precisa resgatar esse conceito da paternidade, em especial entender a paternidade através de Deus, você entende que Deus não é homem nem é mulher? Você consegue entender isso? Deus é espírito, ele não é homem, ele não é mulher, mas ele não se apresenta como uma mãe, ele se apresenta como pai, por quê? Porque ele sabe que para o homem é muito mais fácil, para o ser humano é muito mais fácil entender o conceito de maternidade do que o conceito de paternidade, porque a maternidade, a mulher fica grávida, carrega a criança no seu ventre durante nove meses, quando a criança nasce, a criança é totalmente dependente durante meses, ela é dependente, totalmente dependente da mãe, porque a mãe é a fonte de alimento, ela é a que amamenta, ela é a que está por perto ali, e a criança precisa desse calor, dessa proximidade, e o pai está ali só cercando e tal, mas ele, se ele não estiver presente, até não vai fazer tanta falta naquela hora, mas, há um momento em que a paternidade é extremamente importante na formação do caráter e da personalidade da criança, e quando falta essa figura, dá problema, dá ruim, às vezes dá muito ruim, às vezes dá péssimo, esse conceito precisa ser resgatado não olhando para algum exemplo humano, ah não, fulano é um bom pai, vai me espelhar nele, isso é muito interessante, muito legal, mas o exemplo número um que você tem de pai é Deus, que é o nosso pai, ele é o nosso pai, e ele é um pai provedor, há pais que gostariam de prover para os seus filhos, mas não tem, cara, eu queria prover para o meu filho, eu queria dar para ele um carro, eu queria dar para ele a melhor faculdade, mas eu não tenho, eu só posso torcer por ele, eu estou trabalhando o máximo que eu posso, me esforçando para dar o melhor para ele, mas eu não tenho condições de dar mais do que eu já tenho dado, eu posso orar por ele, torcer por ele, encorajar o meu filho, mas é até onde eu posso ir, o nosso Deus não, ele é um pai que é amoroso, e ele é um Deus provedor, ele é um pai que provê, e ele tem todos os recursos, para ele não falta recurso algum, não há nada que Deus queira te dar, que ele ore e diga eu gostaria de dar, mas eu não tenho tudo aquilo que você necessita, Deus tem para te dar, tudo, tudo, não é difícil provar isso na Bíblia, mas você vai ouvir pessoas criticando, falando mal dessa mensagem, essa mensagem desse Deus, Papai Noel, Deus não é Papai Noel, mas Deus é um pai provedor, essas críticas, elas vêm diretamente do quinto subsolo do inferno, eu falei aqui na semana passada, se eu fosse o diabo, a primeira estratégia que eu arrumaria para combater essa mensagem, sabendo que você não conquista nada pela lei, mas pela graça, é dado pela graça, eu combateria fortemente a mensagem da graça, eu meteria um malho nos pregadores da graça, eu faria o melhor que eu pudesse para levantar homens e mulheres que subissem nos púlpitos para pregar contra a palavra da graça, contra a palavra da fé, essa estratégia que eu iria bolar, e eu deixei o diabo com uma dor de cabeça porque lá no inferno ele começou a gritar descobriu, 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 minha tática, desgraçado, desse fragalho, aí ele vai ver, ele vai ver, não vou ver nada, é preciso a gente entender que em Cristo nós fomos chamados pelo apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo em outras palavras nós fomos chamados pelo próprio Deus em Cristo nós fomos chamados de mais que vencedores mais que vencedores então eu preciso me posicionar em fé sabendo que Deus é o meu pai e é o meu provedor justificação é a chave entender sobre a justiça sobre quem você é em Cristo a sua posição de justo é a chave para você desfrutar da sua herança semana passada eu comecei a falar sobre isso aqui eu quero continuar eu quero ler com você Romanos 4 versículos 13 e 16 que são dois versículos que eu li na semana passada onde o apóstolo Paulo diz o seguinte não foi mediante a lei o conjunto de regras e mandamentos que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo o herdeiro do cosmos a palavra mundo aqui no grego é cosmos o universo não foi através da lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que Abraão seria o herdeiro do mundo e nós herdeiros de Abraão mas mediante a justiça que vem da fé mediante a justificação que vem pela fé portanto a promessa vem ela se concretiza ela se torna real pela fé não por qualquer outro meio mas pela fé não pela religiosidade não pela minha experiência com Deus não pelo tempo que eu tenho de igreja mas ela vem a realidade ela se torna realidade pela fé para que seja de acordo com a graça que é favor e merecido e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão não apenas aos que estão sob o regime da lei os judeus na carne descendentes genéticos de Abraão mas também aos que têm a fé que Abraão teve ele é o pai de todos nós a Bíblia usa agora aqui Abraão como um exemplo de fé quando você olha para a história de Abraão Deus usa aquela história aquele homem a reação a ação dele em reação aquilo que Deus disse como um exemplo como um padrão como um parâmetro de alguém que agiu pela fé e que serve como um parâmetro um padrão para nós ele não obteve o que obteve por causa de religião ele não obteve o que obteve por causa de obediência a mandamentos e ordenanças ele obteve tudo o que obteve porque ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça isso lhe foi atribuído para justiça o fato de crer o fato de crer você não tem ideia ainda talvez do poder que existe no crer quando você crê de fato os milagres começam a acontecer no que depende de Deus o seu milagre já está realizado sua cura libertação de vícios de maus hábitos não importa o que no que depende de Deus já está realizado o preço já foi pago Jesus já pagou o preço ele já fez a obra na cruz do calvário o que você precisa hoje é simplesmente nada mais nada menos do que crer você não precisa de ouvir palestras você não precisa de ouvir pregações você não precisa de mais nada você só precisa de crer a pregação não é para transmitir nenhum poder para você é para que você ouça e ouvindo venha a fé e vindo a fé porque a fé vem pelo ouvir e vindo a fé você creia e crendo você receba o milagre amém é tudo o que você necessita em Romanos 6 16 e 17 o apóstolo Paulo diz mas graças a Deus porque outrora e outrora o termo outrora fala de algo de um passado distante ninguém fala a respeito da semana passada usando o termo outrora ah outrora quando eu ia à praia quando foi isso? domingo passado pô outrora? não outrora fala de 10, 15, 20 anos atrás Deus está falando de algo que ele considera como um passado distante não importa que tenha sido ontem para Deus é um passado distante porque outrora escravos do pecado outrora nós éramos escravos do pecado contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues qual era a doutrina que Paulo pregava? Paulo ficou conhecido como o apóstolo da graça João o apóstolo do amor Pedro o apóstolo da cabeça dura não, não Pedro não ficou conhecido assim mas João o apóstolo do amor Paulo o apóstolo da graça e qual era a doutrina que Paulo ensinava nas igrejas que estavam debaixo da supervisão dele? graça graça sobre graça graça e mais graça ele diz vocês outrora eram pecadores mas como vocês obedeceram a forma de doutrina que vocês receberam a graça hoje vocês são justiça de Deus e uma vez libertados do pecado fostes feitos servos da justiça levante uma das suas mãos e diga isso eu fui liberto do pecado diga eu sou uma nova criatura livre do pecado o apóstolo Paulo diz diga isso que agora em Cristo eu sou livre do pecado eu não sou escravo do pecado que o pecado não terá domínio sobre mim e eu declaro pela fé o pecado não terá domínio sobre mim aleluia amém segundo a Coríntios 5 21 aquele que não conheceu o pecado sobre quem esse texto está falando? Jesus ele o pai o fez pecado por nós para que nele ou seja em Cristo nós fôssemos feitos justiça de Deus é assim que Deus nos vê hoje é assim que Deus nos considera hoje justiça de Deus porque Jesus fez isso por nós ele tomou essa decisão ele foi a cruz e assumiu o nosso lugar recebeu sobre si os nossos pecados a nossa iniquidade para conceder a nós a santidade dele então eu preciso olhar para esse texto e me lembrar disso caramba aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por mim para que nele eu fosse feito justiça de Deus você e eu que já nascemos de novo nós fomos feitos justiça de Deus não pelas obras que nós fazemos não pelos nossos méritos não pela nossa experiência não pelo nosso tempo de igreja não pela nossa religiosidade não pela nossa obediência aos mandamentos mas nós fomos feitos justiça de Deus pela obra de Jesus na cruz do calvário pela obra de Jesus na cruz do calvário a mente religiosa tem dificuldade de entender isso a religiosidade tem uma dificuldade ela agrega outras coisas não, não eu fui salvo pela graça a obra de Jesus mas aquilo que eu faço então eu somo essas duas coisas o que Jesus fez e aquilo que eu faço ele faz a parte dele eu faço a minha e aí quando junta a parte dele com a minha eu tenho salvação não, você junta a parte dele com a sua você tem a confusão não é salvação até rima mas não é a mesma coisa como é feito como consequência da salvação de sermos feitos justiça de Deus existem desdobramentos no momento que você foi feito justiça de Deus há consequências nisso há desdobramentos nisso se você foi feito justiça de Deus consequentemente agora você é da família de Deus um membro legítimo da família de Deus você agora é um filho legítimo de Deus você não é filho no sentido figurado você não é filho no sentido metafórico você não é filho no sentido poético você é um filho genuíno real enxertado na família você é um filho de Deus se você já recebeu Jesus você é um filho legítimo de Deus Altíssimo amém veja bem o seguinte o apóstolo João quando ele começa o seu evangelho no capítulo 1 ele começa dizendo no princípio era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus o verbo se fez carne e aí ele diz o seguinte e a tantos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus essa palavra poder no grego é exousia que significa autoridade autorização capacitação a tantos quantos o receberam receberam a Jesus a estes Deus deu a capacitação a autorização a autoridade para serem feitos tornados transformados em filhos de Deus não mais simplesmente criaturas mas filhos legítimos genuínos do Deus Altíssimo filhos de Deus e se você uma outra consequência você se tornou co-herdeiro com Cristo uma outra consequência você se tornou agora descendente legítimo e também herdeiro de Abraão amém isso tudo é dado a nós pela graça graça que é favor e merecido não é dado a nós porque a gente se esforça porque a gente ora muito porque a gente ora até o estômago encostar na coluna vertebral não, não isso tudo é dado a nós pela graça o problema é que é dado pela graça mas é recebido pela fé pela fé não por merecimento não por obras não por algo que eu realizei e que me qualificou mas pela fé pela fé não tem nada a ver com o que eu fiz ou deixei de fazer tem a ver com o que eu crie amém tem a ver com o que eu creio isso tudo é dado a nós pela graça é recebido pela fé e a fé ela atua ela é veiculada pela nossa confissão de fé pela nossa confissão de fé a importância que existe na confissão de fé você precisa sair daqui hoje conscientizado da importância que existe na sua confissão de fé lembre-se aquilo que você diz nada mais é do que a sua fé falando a boca fala do que está cheio o coração e você precisa rechear o seu coração com a palavra com as promessas da palavra quanto mais cheio da palavra o seu coração estiver mais fácil será de você declarar o que Deus já declarou a seu respeito você não declara o que Deus já disse a seu respeito porque você sente você não declara porque você teve uma profecia uma visão um sonho você declara porque Deus já declarou e você compatibiliza aquilo que você diz com o que Deus já disse a seu respeito é só uma questão de colocar em linha compatibilizar o que a palavra diz a seu respeito com aquilo que você diz a seu respeito Por que que eu declaro Eu sou curado Porque a Bíblia diz que pelas pisaduras dele Eu já fui curado dois mil anos atrás Eu só estou compatibilizando Não estou curtindo um sonho, uma ilusão Eu estou simplesmente compatibilizando o que eu digo Com aquilo que Deus já disse Na palavra dele, amém? Então diante dos ataques do inimigo Que geram pensamentos impróprios Circunstâncias adversas Sentimentos indivíduos Eu preciso manter firme a minha confissão de fé E a primeira confissão A que tem que andar de frente Na frente, carregando todo o resto Na carona é Eu sou justiça de Deus É quando eu me conscientizo Quando eu entendo, quando eu tenho a revelação De que eu sou justiça de Deus Vem de carona, eu fui curado Eu tenho cura Vem na carona Eu já fui feito próspero A minha primeira confissão não é Eu sou rico e próspero em Cristo, eu tenho grana à vontade A minha primeira confissão não é Eu sou curado, eu tenho saúde e a vontade A minha primeira confissão é Eu sou justiça de Deus Eu fui justificado por Cristo Na cruz do Calvário Eu sou justiça de Deus O resto vem a cavalo na carona Amém? O resto vem na carona Eu preciso me fortalecer nessa confissão Manter firme minha confissão de fé Entenda o seguinte Há uma batalha na sua mente Há uma batalha na nossa mente Provocada pelo diabo Olha como é que a coisa funciona A gente tem uma paranoia muito grande Quando se estuda o livro do Apocalipse As pessoas ficam numa paranoia muito grande Porque em geral Nas igrejas que ministram Anunciam um estudo sobre o Apocalipse A igreja lota A igreja enche E normalmente o ensino é para meter medo Cuidado o anticristo Vai se revelar O anticristo vem aí E quando ele vier Ele vai trazer uma tecnologia Que já está presente Ele vai colocar um chip Debaixo da sua pele Na sua mão direita E esse chip vai ter todas as suas informações Quem você é Onde você mora Quanto você ganha Onde você vai Quem é que você anda beijando na boca Ele vai saber tudo Ele vai colocar tudo no chip E o chip é a marca da besta É a marca da besta E você só vai poder comprar Ou vender Com a marca da besta A Bíblia fala sobre isso Fala Eu estou preocupado com isso Não Por quê? Porque o meu foco Não é a marca da besta Não pode ser A igreja foca no anticristo E na marca da besta Mas a mesma Bíblia No mesmo livro do Apocalipse Que diz que A besta O diabo O anticristo Colocará Naqueles que o servem A sua marca A Bíblia diz que Nós que estamos em Cristo Já temos uma marca A marca do Cordeiro Aleluia A Bíblia diz que A marca da besta Ela é colocada Na mão direita Mas a marca do Cordeiro É colocada na testa Aleluia E você não vê Eu não vejo Mas quando você está andando Nas ruas Os demônios que estão por aí Eles olham e vêm Aleluia E a Bíblia E é por isso que a Bíblia diz Aquele que está em Cristo O maligno Não O toca Aí tem um demônio velho Ensinando para um demônio novo Demônio novato O demônio velho Olha você vai passando O demônio velho Diz para o novato Olha aquele ali Você não brinca com ele não Porque olha lá Está vendo aquela marca na testa Aquele é a marca do Cordeiro Aquele ali está marcado por Jesus Ele pertence a Jesus A gente não tem como chegar perto Se tentar chegar perto Para pegar pelo pescoço Toma um choque de 220 E cai outro ocultado Volta para o inferno Para a enfermaria do inferno Ele é capaz de nem conseguir recuperar Para voltar para atacar o pessoal Então você não chega nem perto Porque o choque é grande Porque o cara tem a marca do Cordeiro Ele tem a marca do Cordeiro Você não vê Eu não vejo Mas o diabo vem Os demônios vêm Mas O demônio velho Vai ensinar para o demônio novo Tem uma estratégia Tem um jeito De a gente atingir esses caras O demônio novo Ele puxa e olha O que está escrito na flecha Está escrito Eu não sou ninguém Pois é Manda essa aí Porque isso é um pensamento errado Manda lá Aí vem o dardo inflamado Atinge o pensamento Eu não sou ninguém O pensamento vem na primeira pessoa Mas não é você que está pensando É o diabo que está pensando por você Eu não sou nada Eu não sou ninguém Realmente não vale nada Minha vida não vale nada Que porcaria de vida que eu estou vivendo Realmente eu não consigo nada Eu já até orei Já até pedi para Deus Mas Deus não fez nada Então eu vou me suicidar Uh Está vendo É assim que a gente consegue vencer O demônio velho ensina para o novo Pega outra flecha aí Ele pega outra flecha O que está escrito aí Eu não consigo nada na vida Pum Manda um dardo inflamado Batei o pensamento Rapaz Eu luto, luto, luto Não consigo nada Tem jeito mesmo não Eu não tenho remédio Já tentei Já recebi oração São com óleo Já fui no culto da libertação No culto do descarrego Já fui em tudo quanto é culto aí Corrente Jejum Vigília Não resolve Porque eu não consigo nada mesmo Eu sou uma besta quadrada Vou me suicidar Pum Olha aí Vencemos mais um Conseguimos mais um Olha a outra flecha que você tem aí Ele pega outra flecha O que diz aí Sua família nunca vai encontrar Jesus Manda essa Pum Rapaz O pastor até falou Crê no Senhor Jesus Será salvo tudo em tua casa Mas não tem jeito Esse pessoal da minha família É pescoço duro mesmo Ô pessoal ruim rapaz Aquilo ali não vai se converter De jeito nenhum Vou deixar para lá Quer saber de uma coisa Estou nem aí Que se dane Vai para o inferno Eu vou para o céu mesmo Então a minha vaga já está garantida Os outros que se dane Não quer ir para o céu Não quer Não vai Azar Pronto Está vendo Vencemos Olha aí Conseguimos mais um Mais um derrotado Mais um abobalhado lá Atingido por pensamentos errados O diabo não te toca Mas ele manda esses pensamentos Esses nardos inflamados Para que você pense de maneira errada E você abra a mão da sua posição de fé E você abra a mão da sua confissão de fé E você começa a confessar Derrota Derrota Doença Pobreza Com a palavra de Deus Você alinha as suas palavras Com aquilo que ele quer Que você diga Com a destruição que há no mundo Sabe As pessoas vão trazer para você A incredulidade hoje Cada vez mais Ela se manifesta E se apresenta Não simplesmente como um combate A sua crença Mas como um posicionamento intelectual Se você crê em Deus É porque você é uma pessoa Intelectualmente inferior Eu É Porque estudei muito Acabei chegando à conclusão De que Deus não existe Não, então não estudou tanto assim Estudou pouco Estudou errado Porque Newton O maior gênio da física De todos os tempos Só comparável com Einstein Acreditava em Deus E escreveu mais sobre a Bíblia Do que sobre física Poucas pessoas conhecem os livros De teologia de Newton Mas ele escreveu mais de teologia Do que sobre física Pouca gente sabe que Einstein Acreditava em Deus Os incrédulos dizem Não, mas os deuses que ele acreditava Eram de Deus diferentes Não era esse deus da Bíblia Era o deus da Bíblia Inclusive Einstein era judeu Poucas pessoas entendem que hoje A questão da crença na existência de Deus Eu não estou falando da salvação de Jesus Estou falando da crença da existência de Deus É uma questão provada e comprovada Pela matemática Ou seja Dizer que Deus não existe É um atestado de Não, não falei isso Eu ia dizer de ignorância Desconhecimento Porque a matemática hoje Prova que Deus existe O fato De pensar que o mundo Veio a existir Por coincidência Por um acaso É uma incoerência matemática Porque tudo que existe Tem uma causa E quando você pensa nas causas Que geraram as coisas Tem que existir uma causa primária Porque senão você vai andando Infinitamente para trás Sem nunca chegar a lugar nenhum E de nenhum lugar vem nada E do nada Nada surge Então é matematicamente Uma incoerência Achar que o mundo é infinito E que não teve uma origem O mundo teve uma origem E os cientistas falam hoje No Big Bang Mas como se chegou à conclusão De que matematicamente É provado Que houve um início Então agora Estão começando a dizer Não, o Big Bang Não aconteceu não O universo sempre foi infinito Mas é uma incoerência matemática Matematicamente falando Existe uma coisa em física Chamada constantes universais As constantes universais Como gravidade Força nuclear forte Força nuclear faca Existe uma série de constantes Que são constantes matemáticas Que elas são imutáveis E elas existem desde sempre E elas valem Em qualquer ponto do universo O universo conhecido pelo homem De uma ponta a outra O universo que o homem conhece De uma ponta a outra Tem 92 bilhões de anos-luz Ou seja Se você estiver numa ponta do universo Para sair e chegar até a outra ponta Você tem que pegar uma nave Que viaje na velocidade da luz Por 92 bilhões de anos Para você chegar do outro lado Chegou do outro lado O que você faz? Bati e volta Mais 92 bilhões de anos Para chegar do outro lado As constantes universais Valem em qualquer canto do universo Força nuclear forte O que é isso, pastor? É a força que mantém O núcleo de um átomo Tudo junto Não é a gravidade O que é? Os cientistas A gente não sabe A gente chama de força nuclear forte Mas o que é isso mesmo? Não, ninguém sabe O que a gente sabe É que está tudo juntinho ali Não sai nada voando Um para cada canto Está tudo juntinho ali Mas a minha Bíblia diz Que Jesus mantém todas as coisas No seu lugar Que Ele sustenta todas as coisas A força da gravidade Se a força da gravidade Essas forças nucleares Essas forças Essas constantes físicas Se elas se alterarem Em às vezes Zero vírgula Alguma coisa Isso já impossibilita Matematicamente A existência de vida Se a força da gravidade Se alterasse Para mais ou para menos Zero vírgula A qualquer coisa Isso já impossibilitaria A existência de vida Se o nosso sol Não fosse uma estrela De quinta grandeza Mas fosse uma estrela De primeira grandeza Não existiria vida Se o nosso sol Não emitisse luz amarela Mas emitisse Como muitas luzes Emitem luz azul Não existiria vida Matematicamente Tudo corrobora E contribui Para a existência Da vida humana Isso matematicamente É impossível De ser coincidência Agora As pessoas insistem Em dizer que elas São mais intelectuais Do que nós Porque elas não acreditam Que Deus exista E nós acreditamos Não, não Acreditar que Deus existe É muito mais intelectual É muito mais inteligente Do que desacreditar Eu não tenho fé suficiente Para ser incrédulo Para ser ateu Não tenho Eu não tenho fé suficiente Para ser ateu Não tem como Eu tenho um mínimo de fé Que me leva a concluir Realmente Existe um design No universo E onde há um design Há um designer Há um propósito Há um objetivo Da vida existir Eu não estou aqui Por um acaso Eu estou aqui Porque Deus tem um propósito Amém? E tudo isso Eu recebo Pela fé As promessas Que Ele me dá Romanos 10 De 8 a 10 Porém o que se diz? A palavra está perto de ti Na tua boca No teu coração Isto é A palavra da fé Que nós pregamos Se com a tua boca Confessares Jesus Como o Senhor E em teu coração Creres que Deus O ressuscitou Dentre os mortos Serás salvo Cara Isso aqui é o critério Mais importante Que existe na vida A salvação Ser curado é bom Mas é preferível Se alguém ora Você tem uma enfermidade E a enfermidade Não é curada E você morre É preferível Você ter morrido De um câncer Nesse mundo Mas ir para o céu Do que você ser curado E ir para o inferno Sarado Chega no inferno Com atestado de saúde Olha, estou podendo entrar Aqui está tudo certo Tudo corroborado O médico fez o exame Fiz o exame Antes de vir Está tudo certo Tudo ok Sem problema nenhum Não tem nada Não tem nem vírus nenhum Então está liberado Para entrar Pode entrar Jesus disse Que é preferível Você ficar com a olho Ou maneta Para ir para o céu Do que inteiro Ir para o inferno Então o critério Mais importante Da vida do ser humano É a salvação Agora olha só O que o Espírito Santo Diz para nós Sobre a salvação Se você crer No seu coração E confessar Com a sua boca Você será salvo Caramba Se para a salvação Que é o critério Mais importante De Deus Para a vida do homem Exige a confissão Imagina para ser curado Imagina para ser próspero Imagina para ser vitorioso Sobre os ataques do diabo Sobre as barreiras E dificuldades Que a vida te apresenta Você tem que manter firme Uma confissão de fé Os versículos 8 e 10 Os versículos 10 e 11 Diz lá Porque com o coração Se crê Para a justiça Mas com a boca Se confessa Respeito da salvação Porque a escritura diz Todo aquele que nele crê Não será confundido E essa palavra Confundido aqui no grego Pode ser traduzida também como Envergonhado Ou decepcionado Todo aquele que nele crê Não será confundido Não será envergonhado Não será decepcionado Amém E isso é uma citação Que Paulo faz De Isaías 28 e 16 E lá em Isaías 28 e 16 Diz assim Por isso diz o soberano O Senhor Eis que ponho em Sião Uma pedra E Sião É o monte Que aponta Para a graça Em contraste Ao monte Sinai Que aponta Para a lei No monte Sinai Foram dados Os dez mandamentos No dia em que foi dado Os dez mandamentos Do monte Sinai Três mil pessoas morreram No monte Sião Foi onde os discípulos Estavam reunidos No dia de Pentecoste E veio o Espírito Santo E naquele dia Que era o mesmo dia Quando Deus deu A lei Naquele dia Três mil pessoas Nasceram de novo O monte Sião O lugar onde era O cenáculo Onde os discípulos Receberam o Espírito Santo É um símbolo Que aponta Para a graça Enquanto que o monte Sinai Aponta para a lei E ele diz aqui Por isso Diz o soberano O Senhor Eis que eu ponho Em Sião O lugar da graça Uma pedra Uma pedra Já experimentada Jesus Uma pedra Preciosa Angular Aquela que suporta Todo o resto Da construção Para lhe ser Seguro Aquele que confia Aquele que crê Jamais será Abalado Caramba Ele está dizendo Aquele que crê Não será abalado Não será decepcionado Não será Caramba Ele te coloca Num lugar De firmeza De segurança Para quem Para aquele que Crê Independente de sentimentos De circunstâncias Do que dizem Diagnósticos Do que dizem Pareceres técnicos A gente continua Crendo E mantendo firme A nossa confissão De fé Mas tem sempre Alguém para fazer Uma boa pergunta Mas pastor Como é que eu vou Confessar que eu sou Justiça de Deus Sem obras suficientes Para me qualificar Para essa posição Para essa posição De fato Eu tenho muitos problemas E até pecados Que me qualificam Como pecador E quando eu olho Para as minhas obras É muito mais fácil Me qualificar E qualificar você Como pecador Do que como santo Muito mais fácil É muito mais fácil Mas esse posicionamento De declarar Eu sou justiça de Deus Não é com base Nas minhas obras É com base Na minha fé O que eu preciso entender É que quando eu começo A andar pela fé Renovando a minha mente Na palavra As minhas obras Se compatibilizarão Com aquilo que eu digo As boas obras São uma consequência Da minha fé Elas não são Que me conduzem Para a fé Elas não são Aquilo que fazem Com que eu seja Amado por Deus As minhas obras Boas São consequência Do fato de que Eu sou profundamente Tremendamente Incondicionalmente Amado por esse Deus maravilhoso Que é o meu Pai Não são a raiz São o fruto Eu preciso é Renovar a minha mente Na palavra Quanto mais eu renovo A minha mente na palavra Mais transformado Eu sou Amém As pessoas confundem A mensagem da graça Achando que A mensagem da graça É uma mensagem Do evangelho fácil Da porta larga E que agora pode tudo Aonde foi Que elas Nessa igreja Aonde foi Que esses críticos Ouviram nessa igreja Alguém pregando algo Parecido com isso Que você pode pecar À vontade Que não tem problema Que está tudo certo Aonde foi Que alguém já ouviu Alguém nessa igreja Pregando sobre isso Eu sei quem são Esses críticos Normalmente eles são Um grupo Você tem a impressão Que são muitos Dispersos Não são muitos dispersos Todos eles se conhecem E combinam entre si Para combater Para criticar São religiosos São religiosos Frequentam igrejas Mas são mensageiros Do inferno Usados pelo diabo Por satanás Para ocultar De você A verdade Eu disse aqui Na semana passada Se eu fosse o diabo Eu usaria Essa estratégia Sabendo que Tudo que você recebe De Deus É pela fé Não é pela lei O que eu faria? Eu combateria Fortemente Com todas as minhas forças A mensagem da graça Eu caluniaria O máximo que eu pudesse O nome dos pregadores Da palavra da graça Eu faria o meu melhor Para levantar Homens e mulheres Que subissem Nos púlpitos das igrejas Para pregar A lei A lei A lei A lei E o legalismo Eu faria isso Com todas as minhas forças E o diabo Tem sido muito bem sucedido O azar dele É que apareceu No mundo Um grupo de pastores Numa nova geração Como Joseph Prince Com Maurício Fragale Com Hélio Peixoto E vários outros Que estão surgindo Levantados por Deus Para trazer Para o povo de Deus Esclarecimento E entendimento Revelado Para que as pessoas Saiam da mentira O meu interesse Não é que ninguém De outra igreja Migre para a minha igreja O meu interesse É que as pessoas Em outras igrejas Ouçam essa palavra Em especial Os pastores Ouçam essa palavra Sejam influenciados Por ela Cheguem à conclusão Da verdade E mudem Do legalismo Para a verdade É só isso Eu não estou interessado Em esvaziar a igreja De ninguém Nossa visão De ir para um lugar maior Não é para caber Mais gente De outras igrejas Nossa intenção É para que lá Os incrédulos Possam ouvir a verdade E se converter E quem já está Na sua igreja Que fique na sua igreja Mas eu oro Para que os pastores Das igrejas Pedriterianas Batistas Assembleias de Deus Universal E tudo quanto a igreja Que se chama pentecostal Ou tradicional Não importa o nome Que tenha na tabuleta Que está na porta Eu oro para que todos eles Tenham uma revelação Da genuína verdade Eu não quero ser o maior Entre eles Há outros que conhecem Muito mais Que falam melhor do que eu Que tem uma linguagem Uma voz mais impostada Que tem um jeito De se expressar melhor do que o meu Que eles estejam na frente Que eu diminua Que eu desapareça Mas que a palavra da graça Seja divulgada Por todo o solo brasileiro Que a palavra da graça Seja divulgada Por tudo quanto é canto Eu não tenho interesse nenhum Em ser famoso Conhecido Nada disso Pelo contrário Quanto mais desconhecido eu for Melhor é Vou para o shopping Ninguém me perturba Hoje eu vou para o shopping Não tenho sossego Mas estou fragar Fazendo compra Me deixa Eu vou para a próxima alimentação Aí para o sofragar Fazendo lanchinho É convidar não? Não Me deixa lanchar em paz A melhor coisa do mundo É ser desconhecido Não estou querendo fama Nem nada disso não Eu só quero que a palavra Que Jesus seja exaltado Que ele seja glorificado Porque ele é o centro De todas as coisas Ele é o centro da nossa igreja Mas estou Como é que eu faço? Se eu não me qualifico Eu vejo obras que me qualificam Muito mais como um pecador Do que como um santo Como um justo Através do mesmo processo Que fez com que Jesus Mesmo sem ter cometido Um único pecado Se tornasse pecado Em nosso lugar Quantos pecados Jesus cometeu Para ser condenado à cruz? Nenhum Quem olhou para Jesus Disse caramba Até o ladrão na cruz Um deles disse Rapaz Você que está aí De uma ponta Estava Fazendo pouco o caso de Jesus O outro falou assim Oh rapaz Cala a boca Você e eu estamos aqui Porque a gente merece Mas esse aí Não fez nada Pilatos reconheceu isso Não vejo falha algum Nesse cara Não sei porque vocês Estão querendo crucificar ele Judas reconheceu Trair sangue Inocente Todo mundo reconheceu Que Jesus O que aconteceu ali Ele pagou o preço Por algum pecado Que ele cometeu Não Ele pagou o preço Pelo nosso pecado Da mesma forma Nós não somos justos Pelas nossas obras Ele recebeu O nosso pecado Para que nós recebêssemos A justiça dele Ele recebeu As nossas maldições Para que nós recebêssemos Bênçãos Ele ali se tornou Pecado Separado de Deus Ele clamou Deus meu Deus meu Porque me abandonaste Por causa do nosso pecado Deus se separou dele Para que agora Nós possamos clamar Deus meu Deus meu Por que você me ama Tanto assim Caramba Como é que pode Não mereço Como é que pode isso Você me amar Dessa maneira Incondicional Me aceitar Desse jeito que eu sou Com todas as minhas falhas Os meus defeitos Sabe o que Deus te responde Eu te aceito assim E estou trabalhando assim Para te transformar Para que você se torne Cada vez mais semelhante a Jesus Teu irmão mais velho O teu padrão O teu exemplo O teu parâmetro número um Ele está trabalhando em você E em mim Pela palavra Para que a gente seja Cada vez mais semelhante Sabe quando é Isso aqui é a coisa mais fantástica Deus não quer que você Seja transformado De fora para dentro A religião faz isso Tenta te transformar De fora para dentro Você agora é membro Da nossa igreja Não pode mais usar Esse tipo de roupa Olha esse tipo de cabelo A senhora Não pinte mais esse cabelo Porque isso aí Não é santidade ao senhor Não depire mais Essas pernas Agora é perna cabeluda Esse tipo de roupa Não use mais Agora é vestidão Aquele pano de sapo Aí começa É claro Aí a pessoa Ah pastor Estou orando para Deus Mandar um varão Um noivo Um marido Não vai mandar Do jeito que está Desse jeito aí Com essa aparência Perna piluda Esse vestido que parece um saco Com esse cabelo desgrenhado Não vai mandar não Mas como Deus é misericórdia Deus até manda Mas manda alguém Que é compatível Com aquele tipo que está ali Ah pastor Não foi isso que eu pedi Mas é o que Deus pode fazer Na situação atual Com isso aí É o que tem Vai para um shopping Dá um tapa no visual Dá uma reformada geral Dá um up Compre uma calça mais apertada Compre um jeans mais ajustado Compre um vestido mais na moda Dá uma ajeitada no cabelo Dá um corte diferente Dá uma pintura Chega em casa Quando eu abrir a porta Já abre assim ó Já vai entrando O maridão vai O maridão está no sofá Assistindo Faustão Dia de domingo Aí você entra Daquele jeito Renovado assim ó O camarão está sentado Ele faz assim ó Uau Deus mandou uma mulher nova Que é isso Sou eu querido Uau Só reconhecer pela voz Só deu para reconhecer pela voz Porque o visual mudou Ah querido Sabe o que é o segredo Estou na graça Cara isso aqui Esse trecho vai cair na internet Vão cair de pau Em cima de mim Estou nem aí Estou nem aí Aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós Para que nele nós fôssemos feitos Justiça de Deus Aleluia Quando você confessa Que é a justiça de Deus em Cristo Você está magnificando a cruz A obra da cruz De Cristo por você Sabia disso? Quando você confessa Que você é a justiça de Deus Essa confissão Magnifica o pai Que enviou o seu filho amado Justamente para isso Para morrer por mim Por você Para que você e eu Possamos dizer Eu sou a justiça de Deus Aleluia É justamente quando você falha Que você mais precisa De confessar Sua condição de justo em Cristo Não é quando você faz boas obras Sabe? Depois que você faz boas coisas Ajudei a velhinha A atravessar a rua Ajudei o orfanato das crianças Ajudei O retiro Onde estão lá Os idosos E fiz isso e fiz aquilo Aí é mole Ah, eu sou a justiça de Deus Mas presta atenção Quando você confessa Que você é a justiça de Deus Se você acha Que é digno de confessar Sua condição de justo Quando você obedece a Deus E faz o que é justo Faz o que é correto Saiba que isso não é nada mais Do que um ato de orgulho E arrogância Porque é baseado Na sua performance Cara, eu fiz e aconteci Porque eu sou justiça de Deus Aí é mole A hora que você mais precisa É quando você olha pra você E há uma voz soprando Dizendo Eu sou um miserável Eu não valho nada Não, não, não Peraí Jesus pagou o preço por mim Eu reconheço que eu falhei Eu reconheço que eu errei Eu reconheço que eu pequei Mas Jesus pagou o preço Eu sou uma nova criatura E eu creio Que ele vai me fortalecer Pra que eu ande em vitória E não volte a ficar Cometendo os mesmos erros De forma recorrente Porque eu estou sendo conformado A imagem do seu filho Jesus Aleluia O diabo quer que você Seja consciente do pecado Confessando pecados A todo momento Jesus eu fiz isso Pai eu fiz aquilo Eu confesso O diabo quer que você Vive confessando pecados Porque isso É o que gera A subconsciência De que Jesus Não se tornou pecado De fato De que ainda Há um débito A ser pago De que você tem Uma dívida ativa E assim a sua fé Se torna inoperante Não é algo Que se torna consciente Mas na sua subconsciência Fica uma mensagem Jesus não pagou O preço total Jesus não pagou Eu ainda sou Um pobre e miserável pecador E a sua fé Se torna inoperante É nessa hora Que você precisa Confessar Eu sou a justiça de Deus No antigo testamento O povo tinha razão Para andar Debaixo da consciência Do pecado Porque eles estavam Debaixo da lei Mas esse não é o nosso caso Nós estamos agora Na dispensação da graça Deus não é mais O nosso Deus Ele agora Antes de ser o nosso Deus Era o nosso Pai Um Pai amado Que nos ama Profundamente Que é amado por nós Mas só é amado por nós Porque ele primeiro nos amou E nos amou incondicionalmente Hoje o Espírito Santo Habita em você E uma das principais funções dele É convencer você Da sua posição de justo Diante do Pai O Espírito Santo Não vem para convencer você Do pecado Olha só o que diz João 16 Quando vier O Espírito Santo Ele convencerá O mundo Do pecado Da justiça E do juízo Não sei por que Que aplicam isso aqui Para a igreja Espírito Santo A pessoa se converte Olha meu irmão Você se converteu Agora você é Tempo do Espírito Santo O Espírito Santo mora aí O que ele está fazendo aí Ele é a campainha de Deus Para chamar a sua atenção Quando você pecar Quando você começar a pisar na bola O Espírito Santo está aqui dentro Wait a minute Segura a onda Ele veio para convencer o mundo Alguém poderia interpretar Que isso é para a igreja Mas olha só o versículo seguinte Do pecado Porque não creem em mim Quem crê em Jesus aqui? Ah, então esse recado não é para você? Porque você crê nele Ele não vem convencer você do pecado Porque você já foi convencido disso Lá atrás No dia que você se converteu Ele não precisa mais te convencer disso O que ele precisa agora te convencer É de que você é justiça de Deus Que você é justiça de Deus O sangue de bois e ovelhas Dava ao homem justiça temporária Limitada Mas o sangue de Jesus Nos deu justiça definitiva Ilimitada Ilimitada Isaías 45 de 22 a 25 Diz o seguinte Voltem-se para mim e sejam salvos Todos vocês com fins da terra Pois eu sou Deus E não há nenhum outro Por mim mesmo eu jurei E a minha boca pronunciou Com toda integridade Uma palavra que não será revogada Diante de mim Todo joelho se dobrará Junto a mim toda língua jurará Dirão ao meu respeito Somente no Senhor estão a justiça E a força Todos os que o odeiam virão a Ele E serão envergonhados Mas no Senhor Todos os descendentes de Israel Todos os descendentes de Israel Olha para a pessoa que está Diga para ela assim Está falando a nosso respeito Mas no Senhor Todos os descendentes de Israel Serão considerados Justos E exultarão O que que Isaías estava vendo aqui A nova Isaías estava vendo esse culto hoje Ele teve uma visão Deus que é isso É a nova meu filho Escreve a nota Diga isso Eu sou justiça de Deus Fique de pé Fique de pé Levante uma das suas mãos E diga isso Eu sou justiça de Deus em Cristo Diga no Senhor Eu tenho justificação E força Diga eu posso suplantar Toda barreira Toda dificuldade Qualquer vício Qualquer mau hábito Porque no Senhor Eu tenho justiça E força Aleluia Diga eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Eu possuo O que a Bíblia diz que eu possuo Eu posso O que a Bíblia diz que eu posso Diga o inferno em massa Pode se levantar contra mim Mas se por um caminho vier Por sete fugirá Aleluia Diga no Senhor Eu tenho saúde Em Cristo Eu tenho prosperidade Deus é meu Pai Ele é o meu provedor Nada me faltará Aleluia 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 Celebre Celebre Porque Ele está vivo Aleluia